Salve galerinha do mundo Mobile Legends, vim trazer aqui uma dúvida que vocês tem sobre colar do confinamento e alabarda, tá galera? Colar do confinamento é um item onde reduz a regeneração do HP e corta o shield do inimigo durante 3 segundos em 50%, beleza? Até aí tudo bem? O segundo item aqui também que a galera tem que aprender, tá? Que se chama alabarda dos mares, tá? Você tá vendo esse item cinza? Ele também dá o mesmo efeito do item mágico, porém ele é pra heróis de dano, dano físico, tá? Passiva única, regeneração reduz o efeito de regeneração do HP do inimigo em 50% durante 3 segundos, é o mesmo efeito do colar do confinamento. Porém, ele dá ataque físico, dá velocidade de ataque, tá? E ele por completo, ele dá 80% de ataque físico mais 25% de velocidade de ataque. Certo? Ah, tem perguntas aí falando assim, Mutum, eu faço colar do confinamento no X-Borg, é certo? É errado, tá galera? Porque tipo assim, ele... Ah, o colar do confinamento, ele vai funcionar na habilidade, certo? Vai cortar a cura do inimigo na habilidade. Porém, ele não acrescenta dano na habilidade, entendeu galera? E nem no ataque físico, tanto corpo a corpo como a longa distância quando ele perde shield, entendeu? Não façam colar do confinamento para o X-Borg, tá? Faça o item aqui ó, a labarda dos mares, certo? Como que você corta a cura? Você dá um ataque físico, usa habilidade no inimigo. Dá um ataque físico, que ele vai cortar por 3 segundos e usa habilidade de novo no inimigo, entendeu? Dá um ataque físico e usa habilidade de novo no inimigo. E assim sucessivamente, beleza galera? Como vocês podem ver ali ó, ele aumentou o dano da habilidade e vai aumentar o dano físico, tanto corporal como a longa distância e na habilidade. E ele vai cortar a cura do mesmo jeito. Então, opte por a labarda dos mares do que o colar do confinamento no X-Borg, beleza? Espero ter deixado bem ciente e claro para vocês aí, beleza? Tamo junto.